A sua menstruação às vezes fica mais escura? É importante que saiba isto. Um sangramento de coloração mais escura muitas vezes preocupa a mulher, mas na maioria das vezes é normal. A coloração escurecida do sangue, mais castanho do que vermelho, tem relação com a quantidade de sangue e a velocidade que sai do útero e chega ao ambiente externo. Então, quando sangramos em menor quantidade, esse sangue demora mais para chegar ao exterior do corpo e ao longo do caminho vai escurecendo. Isso é comum no começo do fluxo de cada mês e no final. Algumas mulheres que usam anticoncepcionais e passam a sangrar em menor quantidade, pode menstruar poucos dias com sangue mais escuro. Isso é normal. Se perceber que algo não está normal, a ida a um ginecologista é muito importante. Gostou da dica? Deixe um joinha e inscreva-se no canal.